Olá, gente! Nossa misturinha hoje é com babosa e maisena. Meus amores, então pra gente fazer a nossa misturinha, já peço desculpa, eu tô sem tripé, meu tripé quebrou, eu colo, descolo, vou ter que comprar outro. Eu vou gravar por etapas, aqui tá a babosa, a gente tem a maisena e a máscara, tá bom? Por isso que eu tô sumidinha daqui, porque tá muito difícil gravar pra vocês. Como eu vou fazer um tratamento diferente, uma hidratação, eu resolvi gravar. Então vamos lá, eu vou cortar a babosa, vou botar o gel da babosa aqui e mostro pra vocês. Prontinho, meus amores, já tirei o gel da babosa, ó, então tá aqui. E agora eu vou acrescentar uma colherzinha dessa aqui de maisena, tá? Pra nossa misturinha. Vamos acrescentar a maisena, ó, uma colherzinha de maisena, aí vai de acordo com o tamanho do seu cabelo, tá bom? Essa quantidade pro meu cabelo já dá. E agora a gente vai pegar uma colher de máscara, tá? Eu vou limpar essa colher aqui, pra gente pegar a máscara. Uma colher de máscara da sua preferência. E aí, nossa mistura toda, o nosso gel da babosa, a nossa maisena e a nossa máscara. E eu vou lavar o meu cabelo com shampoo e aplicar mecha por mecha. Olá, meus amores, tô sumidinha daqui, né? Gente, tá muito difícil gravar sem tripé, vou ver se eu resolvi isso essa semana. Tem muita novidade vindo aí por aí pra vocês. É, eu vou abrir uma consultoria capilar. Se você quiser tratar do seu cabelo, pra crescimento, pra corte químico, você vai poder ter uma consultoria online comigo. Então, em breve, nos próximos vídeos, eu vou dar mais detalhes de como vocês podem, tá, adquirir nessa consultoria capilar comigo, tá? Então, vamos lá. Aqui tá a nossa misturinha. Acabei de lavar meu cabelo com shampoo, tá? Lavei com shampoo desamarelador, pras loirudas de plantão, quiserem saber. Mas se você não é loira, pode lavar com shampoo que você tiver na sua casa, tá? E agora vou, como a gente sempre sabe, né, de costume, eu vou enluvar esse cabelo. Vou começar com esse lado de cá, porque esse lado aqui também vai lá pro Instagram, tá? Se você não me segue no Instagram, é alinerosaoficial. Então, vamos lá, gente. Pra não cair aqui tudo. Vou enluvar. Sempre, né? Nosso cabelo já derrete, literalmente derrete. Façam, façam. Essa babosa, minha mãe tem plantação, então é mais fácil de estar pegando. Mas vocês encontram em feiras, sabe? Tem gente que vende, e não é caro. Tem gente que vende uma folha por 5 reais, 3 reais, depende do tamanho da folha. A gente vai enluvar bem. É uma hidratação profunda, sabe? Cabelo bem brilhante, brilhoso, tratado. Quem sofre com o cabelo ressecado, essa hidratação é maravilhosa. Bom, enluvei essa parte, agora eu vou pra essa, como eu falei com vocês, essa parte vai pro Instagram, tá? E eu vou deixar essa misturinha agindo meu cabelo por 20 minutinhos. Depois eu vou retirar e vou finalizar como eu sempre faço, tá, gente? Hoje eu vou deixar ele secar naturalmente. E quando ele tiver um pouquinho úmido, eu vou dar uma escovada com a escova. E depois eu vou finalizar com a chapinha, tá? E volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Olha! E esse foi o resultado, meus amores. O cabelo, ele ficou bem soltinho, macio, brilhante, sem frizz. Essa hidratação é maravilhosa. Pra quem tá com aquele cabelo ressecado, sabe? Opaco, sem vida. Faça essa hidratação com babosa e maisena, que vocês vão amar. Olha o brilho do meu cabelo, gente. Olha o brilho desse cabelo. Bem alinhado, soltinho. É uma das minhas favoritas, tá? E entra no cronograma de hidratação. Espero que tenham gostado. Clique muito no gostei, compartilhe e deixe seu comentário. Clique muito no gostei.